No vídeo de hoje a gente se teletransporta para 1995, ano de lançamento de Xena, a Princesa Guerreira. Se você é fã de aventuras épicas, batalhas intensas e personagens femininas poderosas, esse vídeo é pra você. Vamos explorar a origem da série Curiosidades dos Bastidores, a relação intensa entre Xena e Gabriele e o legado que essa série deixou. Prepare-se para a história não contada de Xena, a Princesa Guerreira. Xena, a Princesa Guerreira começou como um spin-off de outra série de sucesso da época, Hércules, a lendária jornada. Talvez você não se lembre, mas Xena, interpretada pela atriz neozelandesa Lucy Lawless, apareceu pela primeira vez como uma vilã em três episódios de Hércules. Originalmente, a personagem morreria no programa, mas sua participação foi tão marcante que os produtores decidiram não só mantê-la viva, como dá a ela sua própria série. E assim, em 1995, nascia Xena, a Princesa Guerreira. Uma terra sem lei, clamava por uma heroína. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. Antes disso, Lucy já havia feito pequenas participações em Hércules, uma vez como a esposa de um centauro no episódio Quando a Escuridão Cai e outra no filme Hércules e as Amazonas, de 1994, com a personagem Lísia. A princípio, outra atriz faria o papel de Xena, Vanessa Angel. Mas na época dos testes, ela adoeceu, e depois de quatro outras atrizes recusarem o papel, Lucy Lawless foi escolhida. A série é ambientada na Grécia Antiga e segue as aventuras de Xena, uma guerreira com um passado sombrio que busca a redenção, ao combater o mal e ajudar os necessitados. A jornada de Xena é repleta de mitologia, deuses e criaturas lendárias, tornando cada capítulo uma verdadeira odisseia. Uma das coisas mais legais sobre Xena, pessoal, é como a série foi inovadora em vários aspectos. Pra começar, foi uma das primeiras séries a apresentar uma protagonista feminina forte e complexa, em um papel principal. Lucy Lawless, com sua atuação poderosa e carisma, se tornou um ícone feminista, e uma inspiração pra muitas mulheres. Mas nem tudo são flores, né? Quem não curtiu nada disso foi o ator Kevin Sorbo, que deu vida a Hércules. O ator ficou incomodado pelo fato de Xena ter o mesmo tipo físico e ser até mais forte e habilidosa que ele em algumas situações. Pra Sorbo, a semelhança entre os programas retirou o sucesso que cada série poderia alcançar isoladamente. Outra curiosidade interessante é sobre as filmagens. A série foi gravada na Nova Zelândia, aproveitando suas paisagens deslumbrantes pra dar vida ao mundo de Xena. A equipe de produção enfrentou vários desafios por lá, desde condições climáticas adversas até a criação de efeitos especiais e inovadores pra época. Além disso, muitos dos atores que participaram de Xena acabaram fazendo participações em outras séries de sucesso. Karl Urban, por exemplo, interpretou diversos personagens em Xena, antes de se tornar mundialmente conhecido como Elmer, em O Senhor dos Anéis. Além dele, Bruce Campbell, da franquia Evil Dead, também fez participações na série da Princesa Guerreira. Assim como Hércules, a série de Xena mesclava deuses e elementos da mitologia grega com diversas outras culturas e religiões. Existe episódio de Xena nos mais variados locais e situações. Ela já esteve na Guerra de Troia, lutou como gladiadora no Coliseu, viveu as mais diversas aventuras ao lado de seus amigos Joxa e Gabriele, seus fiéis escudeiros. Pra se ter uma ideia, amigos, Nossa Princesa foi parar até na Índia, onde acabou entrando numa polêmica daquelas. A Índia é tão diferente e ainda tem aquele outro lado, exótico, misterioso. No episódio O Caminho, de 1999, Xena recorre ao deus do hinduísmo Krishna, o que já foi visto como um insulto pros seus devotos. Ainda durante as filmagens, organizações hindus no mundo todo enviaram cartas à Universal Studios, produtora do programa, e criaram sites na internet defendendo que Krishna, adorado por um bilhão de hindus, não deveria ser comparado aos deuses da antiguidade grega, e nem servir como personagens de entretenimento. E não para por aí. No episódio, Krishna é chamado pra ajudar Xena a resgatar Gabriele, que segundo os hindus, seria sua amante lésbica, e fazia parecer com que Krishna e a religião védica aprovassem e abençoassem o relacionamento entre duas mulheres. Essa treta rendeu tanto que os produtores se viram forçados a tirar o episódio do ar. Os fãs fizeram muito barulho, alegando censura, e a produtora reeditou o episódio. Dessa vez, com um esclarecimento onde a própria atriz, Lacey Lawless, aparece no final do episódio, falando que o programa buscou retratar o hinduísmo da maneira mais respeitosa possível. O que você acha dessa treta toda, hein? Me diz aí nos comentários. Um dos aspectos mais comentados e analisados da série é a relação entre Xena e Gabriele. Gabriele, interpretada por René O'Connor, começa como uma jovem sonhadora que se junta a Xena em suas aventuras. Ao longo da série, Gabriele se transforma de uma simples contadora de histórias em uma guerreira corajosa e confidente. A química entre Xena e Gabriele é inegável, e a série nunca deixou claro se elas eram apenas amigas ou algo a mais. Isso levou a muitas discussões entre os fãs, e a série se tornou um ícone em LGBTQIA+, com muitos enxergando na relação das duas uma representação sutil de um romance entre mulheres. Na época, a televisão ainda era bastante conservadora, e Xena foi uma das pioneiras em abordar essa temática, mesmo que de forma subentendida. Segundo o produtor e marido de Lucy, Robert Taper, pelo lado criativo, a razão pela qual um romance entre as personagens nunca foi consumado na série foi a presença de um outro personagem. Ares, o deus da guerra, inimigo de Xena, que também era um potencial interesse amoroso da guerreira. Já nos quadrinhos, o romance entre Xena e Gabriele não é novidade. Em Xena, Warrior Princess nº 2, publicado em 2019, estabelece definitivamente Xena e Gabriele como um casal, com a edição de estreia da sequência em quadrinhos apresentando a dupla dormindo juntas. As séries seguintes das HQs retratam um romance de longa data, validando muitos dos momentos mais íntimos da série de TV. É perceptível que Xena se inspirou em outra heroína para compor sua personalidade. Se a gente parar para analisar, os trajes de Diana Prince, A Mulher Maravilha, são bem parecidos com os de Xena. Além disso, as duas personagens possuem origens ligadas à mitologia grega. Os produtores não fizeram segredo em admitir que os quadrinhos da Mulher Maravilha foram uma inspiração para o programa. Tanto que em 2001 quase que rolou um crossover entre Xena e A Mulher Maravilha, quando a DC Comics firmou um acordo para produzir o quadrinho. Segundo o escritor Bill Smith, algumas ilustrações já haviam sido parcialmente elaboradas, antes que a DC decidisse pelo cancelamento de Xena em 2001. O projeto logo foi descartado. Lawless mais tarde dublou A Mulher Maravilha para um filme de animação da Liga da Justiça chamado A Nova Fronteira, de 2008. Xena, Princesa Guerreira foi uma das séries de maior sucesso da televisão, tendo sido exibida em cerca de 108 países ao redor do mundo. É muita coisa, né? Aqui no Brasil, o programa foi exibido pelo SBT, seguido da TV Record. A dublagem de Xena foi feita por Sheila Dorfman. Mas como ela pode ter matado meu pai se meu pai está vivinho da Silva? Enquanto Gabrieli recebeu a voz de Sylvia Salusti. Eu teria conseguido se não tivesse dado o grito de guerra. Mais de duas décadas após seu lançamento, Xena continua a ter um impacto significativo na cultura pop. A série ajudou a abrir portas para outras produções, com protagonistas femininas fortes e histórias mais inclusivas. Xena, Princesa Guerreira, mostrou que mulheres podem ser protagonistas de suas próprias histórias, sem necessariamente precisar de um homem para salvá-las. A série também deu origem a uma base de fãs apaixonada e leal, conhecida como Xanites. Até hoje, fãs de todo o mundo se reúnem em convenções, discutem teorias e celebram a importância de Xena. O poder da Princesa Guerreira vai além das telas, inspirando gerações a lutar por justiça e igualdade. Em 2020, houve discussões sobre um possível reboot de Xena, mostrando que a série ainda tem relevância e apelo. Mesmo que um reboot não tenha se concretizado até hoje, a ideia de trazer Xena de volta ao público moderno mostra como a série deixou uma marca indelével. E aí, curtiu saber mais sobre Xena, Princesa Guerreira? Espero que sim. Xena não é apenas uma série de TV, é um fenômeno cultural que influenciou gerações e continua a inspirar. Se você ainda não assistiu, dê uma chance. É uma boa ideia. As aventuras de Xena e Gabriele são repletas de emoção, ação e mensagens poderosas. Então, se gostou do vídeo, dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, compartilhe com a gente aqui nos comentários qual é seu episódio favorito de Xena ou o que mais te marcou na série. Até a próxima, balzeiros. Um abraço.